Cavaleiro pobre engana a garota rica pra se casar com ele, tudo começou com uma jovem prota que nunca viveu muitas alegrias, pois mesmo sendo uma nobre filha de um rico duque, ainda assim, por conta de sua gagueira, foi privada de receber amor, usar boas roupas e de se alimentar bem, afinal, o seu pai detestava a condição dela, que para a época era uma tremenda vergonha, além disso, mesmo apesar de casada, ainda assim morava junto de seu pai, isso porque seu marido foi pra guerra logo após a sua lua de mel, e assim ela espera por cerca de 3 anos, bom, e a obra começa de fato, quando essa espera finalmente chega ao fim, e é por isso que na cena seguinte vemos a nossa prota caminhando nervosamente pela sala de visitas, estando tão tensa que nem mesmo percebeu que estava arruindo suas próprias unhas, desse modo, quando ouviu a bengala do duque batendo no chão, ela apressa desagradamente e escondeu as mãos atrás das costas, contudo, o seu pai já tinha percebido o que ela estava fazendo e disse, eu não te avisei mil vezes sobre esse hábito desagradável, desse modo, a nossa prota de imediato pede desculpas, inclinando a cabeça para a voz fria de seu pai, que em seguida afirma que não a perdoará se ela causar problemas à família com esse comportamento sujo, pois Ken em sã consciência ia querer uma esposa que além de gaga, ainda por cima ruia as unhas, fora, que seu marido não é mais aquele com quem ela se casou há 3 anos, um pobre cavaleiro sem nada além da vida, pois agora, ele se tornou o mais famoso cavaleiro de todo o continente, o lendário espadachim que derrotou o dragão vermelho, portanto, ele não é mais um perrapado igual antes, ele agora, era o objeto de desejo de todas as mulheres, inclusive da própria princesa, e ainda complementa afirmando que a nossa prota não deve criar muitas expectativas, pois o próprio rei queria o seu marido como genro e não mediria esforços para anular o casamento de uma mulher feia e gaga, se assim o seu marido desejasse. Nesse momento, só de imaginar a nossa prota já respirou fundo, pois de fato, faria muito sentido um divórcio, uma vez que ela mal viu seu marido, passando apenas uma noite com ele, fora que o casamento deles foi uma mentira, um plano bolado por seu pai. E de fato, o Duque não tinha intenção alguma de consolar sua filha nesse momento difícil, apenas dizendo que se ela tivesse pelo menos metade da beleza de sua irmã, não iria precisar se preocupar com a princesa. E antes que a nossa prota pudesse dar uma resposta a seu pai, este a atinge com a bengala, afirmando mais uma vez que ela é uma vergonha para a família. Contudo, ele para as agressões no instante em que um dos serviçais da casa entra e diz que os cavaleiros de dragão acabaram de chegar. Ufa, que sorte da nossa prota, dessa vez ela escapou de uma boa surra, o que na verdade, já era rotina em sua miserável vida, mesmo sendo uma nobre. Bom, ainda com muita dor, a nossa prota consegue engolir as lágrimas, afinal, ela tinha que manter a postura, pois de fato, para uma mulher na sociedade daquela época, o divórcio era o equivalente a uma sentença de morte, e não era apenas uma questão de ser ridicularizada, mas sim uma desgraça. Fora que ela sabia que seu pai usaria isso como desculpa para se livrar dela, então ela tinha que se recompor. E, para vocês terem uma ideia, a situação era tão difícil, mas tão difícil, que se seu marido pedisse o divórcio, o certo, seria algum homem de sua família desafiá-lo, e é claro que seu pai não lutaria pela honra de sua filha, além de que o velho duque também não tinha filhos homens, e ainda assim, nenhum de seus parentes ou qualquer cavaleiro do reino estaria à altura de um cavaleiro que derrotou um dragão. Portanto, nossa prota teria que aceitar caladinho a separação, sem questionar nada, caso ela viesse a acontecer. Bom, nesse momento, a jovem prota tem um flashback, lembrando de como veio parar em tal situação, e de fato, tudo foi culpa de seu pai, uma vez que há 3 anos atrás, esse casamento foi arranjado às pressas por pura conveniência, pois na época, o duque foi convocado para ir combater em uma cruzada que deveria exterminar o dragão vermelho, e como ele não tinha filhos, ele mesmo teria que ir pessoalmente. No entanto, ele teve a ideia de casar a sua filha com um pobre cavaleiro recém nomeado, um plebeu sem posses e terras, e assim, o enviar em seu lugar para combater essa terrível fera. Desse modo, ele ficaria em casa enquanto esse pobre coitado seria morto em seu lugar, uma vez que até então ninguém tinha sobrevivido para contar a história depois de ter lutado contra esse dragão. Bom, era um bom plano, o que o duque não contava era que esse pobre cavaleiro mataria o dragão, ganhando posses, terras e títulos, se tornando assim, o homem mais cobiçado do momento, até pela própria princesa. Enfim, voltando à realidade, a nossa prota lembra-se que passou apenas uma noite junto do seu marido, pois depois dessa noite, ele partiu no dia seguinte com o exército sem dizer uma única palavra de despedida, e nem cartas ela recebeu. Por isso, a nossa prota tinha dúvidas se ele realmente a considerava como esposa, e assim, de repente, surge na porta um homem bem forte com uma voz bastante penetrante vestindo uma túnica azul escura e uma armadura prateada. E nesse momento, lhe falta até mesmo o ar, pois ela não lembrava que ele era tão grande. Mesmo assim, ele continuava arrogante de modo que ela não entendia o porquê aquele homem estava olhando tanto, e por isso, o homem ficou frio de repente, como se tivesse percebido a sua preocupação. No entanto, a seguir, ele agarrou o braço da prota pedindo para que ela, pelo menos, fingisse estar feliz depois de tanto tempo, ficando assim a um fio de cabelo de distância dela, e assim, a nossa prota volta a lembrar do seu cheiro, um cheiro que estava enterrado em sua memória há 3 anos. Contudo, ela logo percebe que seu marido olha pra ela como um cachorro minutos antes de morder um pedaço de carne crua, e assim, as memórias de seu casamento lentamente passam em flashbacks, pois agora, finalmente, o seu marido voltou para casa. Bom, horas mais tarde, já excepcionado, seu marido vai até o quarto de nossa prota, sentando-se em sua cama, e em seguida, pedindo que ela tirasse a roupa, e sem entender nada, nossa prota fica sem reação, se perguntando por que um homem que ignorou ela durante todo o casamento estava exigindo algo que ela nem sabia como fazer, embora ela já tivesse vagamente consciência, pois certa vez, sua babá disse que ela sempre deveria obedecer a seu marido. Enfim, esse cavaleiro tira a camisa ao passo em que a jovem prota percebe que ele parecia um gigante de aço, com aquele físico único de cavaleiro, e foi por isso que ela acabou ficando com muito medo, pois seu pai, com aquele porte magrinho, já fazia um estrago tremendo quando batia nela, imagina então seu marido quando ficasse de mau humor, e o interessante aqui, é que percebemos que nossa prota acha que todos iriam fazer mal a ela, até mesmo um plebeu que no fim, não era mais nem tão plebeu assim. Bom, devido a demora de sua esposa, o cavaleiro matador do dragão fica irritado, concluindo que tudo era culpa dele, pois uma jovem nobre não merecia ir pra cama com um relis cavaleiro, segundo ele, ao passo, que diz que se não fizerem nada esta noite, o seu casamento seria considerado inválido, e ele deveria ir embora, explicando que apenas estava tentando cumprir o seu papel de marido, e que se for da vontade dela, ele sairá do quarto, e assim, ele segue em direção a porta, mas de repente, a nossa prota segura em sua mão, dizendo que não é isso que ele está pensando, ela diz, eu quero você de verdade, no mesmo instante, em que nossa prota lembra que ela era apenas uma ferramenta nas mãos de seu pai, e que deveria atender a todos os pedidos de seu marido, pois se ele fosse embora zangado, seria o seu fim, dito isto, o marido da prota começa a despila, sem nenhuma resistência da mesma, e de fato, depois daqui temos praticamente dois capítulos com cerca de umas 40 imagens bem quentes, contando tudo o que aconteceu, e olha, foi muita coisa, e com a riqueza de detalhes muito impressionante, além de umas cenas bem brutas, ah, e pra quem gosta de romance, também tivemos cenas bem românticas, com algumas conversas bem interessante, mas só abordaremos elas em um vídeo extra, bom, depois de seu marido sufocar os gritos da nossa prota, opa opa opa, quero dizer, depois que a jovem prota acordou meio que sem fala, ela reflete sobre os conselhos de sua babá, que dizia, que você tem que aceitar tudo que seu marido faz com você de forma submissa, refletindo, que foi justo o que ela fez, e por ser muito difícil de acreditar que um ato tão bizarro tivesse realmente acontecido com ela, seus olhos estavam lacrimejando e a sua cabeça estava girando, afinal, ela era muito ignorante e não entendia nada do que tinha acontecido, mesmo assim, estava feliz, pois ao menos conseguiu adiar mais um pouco o possível divórcio, enfim, horas mais tarde, a nossa prota cruza com seu marido na sala de estar, momento em que ele afirma que mesmo apesar de ontem, ainda assim, está muito zangado, pois ela não deveria estar naquele castelo e sim em seu feudo, como toda boa esposa faria esperando seu marido, e ele completa dizendo que mandou várias vezes virem buscá-la, mas em todas, ela se negou e nunca entendeu o porquê, certo, que antes ele era pobre, mas nunca quis dar um golpe nela, ele foi forçado a casar com ela por causa do duque, mas mesmo assim, nunca negligenciaria seu papel como marido, mesmo que não pudesse dar tanto naquela época, contudo, a jovem prota sem entender, diz que nunca ninguém veio buscá-la, concluindo assim que seu pai não teria informado sobre isso, contudo, depois que o marido da prota entende a situação, ele puxa sua esposa para si e lhe dá um tremendo beijo, que por sinal foi tão quente, mas tão quente, que estavam iniciando era outra coisa, mas que foi interrompida por um dos subordinados do seu marido, que veio informar que eles já deveriam partir, afirmando que a carruagem já estava os esperando, então, de forma bem grosseira, o cavaleiro matador de dragão diz para esperarem, pois ele tem que concluir os seus deveres de casal, e assim, a jovem prota começa a se perder em pensamentos, questionando se seu marido acha que eles são um casal, então, talvez ele não queira o divórcio, no entanto, seu marido vendo que ela está perdida em desvaneios, empurra ela e diz, vamos embora agora, e mesmo ela pedindo para ele esperar, para conversarem melhor, ele decide ir, então, ela pede pelo amor de Deus que não vá embora, que ele não a deixa, pois se ele deixar, o seu pai irá batê-la sem parar, e ouvindo tais palavras, seu marido começa a rir e diz, peça logo para sua empregada preparar sua bagagem, e a nossa prota sem entender nada, diz, espera aí, porque tenho que separar minha bagagem, e o seu marido então responde, você vai vir comigo ou não? Quem disse que eu iria só? Acha mesmo que eu iria sozinho e deixaria minha esposa com esse velho abutre? E depois dessas palavras, mesmo a nossa prota tendo ficado muito feliz com a resposta do marido, ela pergunta para onde eles vão, e nesse momento, o seu marido puxa sua mão com muita força e diz, ao meu feudo, onde você deveria estar, e assim, horas mais tardes, já dentro da carruagem de seu marido, a nossa prota olha pela janela e fica maravilhada com a vista de seu castelo, afinal, ela nunca tinha saído dos arredores dele, e era a primeira vez que ela o via de fora, nesse contexto, a nossa prota olha para seu marido, mas percebe que ele aparenta estar bem zangado, momento em que ele pergunta se algo a incomoda, perguntando se ela quer voltar a seu castelo, e a nossa prota imediatamente responde, claro que não, lembrando que se por acaso ela voltasse, com certeza o seu pai não a perdoaria, ao passo, que responde ao seu marido que não era isso, ela apenas estava sentindo emoções novas, afinal, era a primeira vez que ela andava em uma carruagem, pois, mesmo sendo uma nobre, ela nunca tinha saído do castelo, mas, para surpresa de todos, de repente, um dos subordinados diz que tem um ogro na estrada, então, o nosso cavaleiro ordena que fossem colocados escudos ao redor da carruagem para proteger a sua esposa, e pede para ela não sair de maneira alguma, assim, aterrorizada e com muito medo, a nossa prota vê os valentes cavaleiros lutarem contra diversos ogros, contudo, um deles se aproxima da carruagem, a balançando, fazendo com que ela caísse, e, já fora da carruagem, para sua sorte, ela é salva por um dos subordinados de seu marido que não vestia armadura, e o interessante é que este aparenta ser um mago, o que nos leva a crer que, nessa obra, abordaremos também o tema magia, mas, isso é coisa para o próximo vídeo. Enfim, mesmo os valentes cavaleiros derrotando todos os monstros, devido ao susto, a jovem prota acaba desmaiando, momento em que ela tem um flashback, lembrando de horas antes de entrar na carruagem, momento em que eles tinham saído sem avisar a seu pai, pois, segundo seu marido, ele não devia satisfações a ele, afinal, ele apenas estava levando o que era seu por direito, e que, para começo de conversa, sua esposa nem deveria estar ali, e, por isso, a nossa prota pergunta se não seria mais fácil ele ter escolhido a princesa que era mais bonita e era uma maga muito forte, além do que, era a mulher mais rica de toda a região. E assim, ela começa a se perguntar por que ele teria escolhido ela, uma mulher que dormiu com ele apenas uma noite, uma gaga feia e tímida, que não sabe de nada dos seus deveres a noite, concluindo assim que seu marido estaria com ela apenas por pena, e, sem deixar ela terminar, o seu marido beija ela mais uma vez e diz, não é óbvio que o marido e sua esposa vivam juntos para sempre, mesmo alguém comum como eu sabe a importância dos votos do casamento, mas, mesmo assim, ainda assim estou zangado, nem comece, você me deixou esperando por três anos, e, ainda fez meus subordinados fazerem várias viagens perdidas, você deveria ter pelo menos fugido para a casa de seu marido, mas, ela responde, que não sabia onde ficava seu feudo, então, seu marido diz de maneira muito grossa, pode não ser nada para uma filha de um duque, mas você desconsiderou seus deveres, você deveria era estar administrando a nossa casa em minha ausência e ainda lembrando do seu passado, só que agora, anos mais tarde, ela se recorda de quando era uma criança, dos momentos em que era maltratada, xingada e humilhada, em que pegava-se a se perguntar do porquê ela não era amada, indagando se algum dia poderia ser amada por alguém, se alguma vez, ganharia ao menos um abraço de seu pai, momento em que ela recobra a consciência e acorda em uma cama ao lado de seu marido, e este, explica que ela desmaiou, e por isso, a trouxeram para essa estalagem, enfim, em seguida, seu marido oferece um pouco de água a nossa prota, para que ela não fique desidratada, momento em que ela pensa que, se fosse seu pai, com certeza, ela já deveria ter levado uma bela de uma surra, mas este homem, diferente de seu pai, parece mesmo se importar com ela, mas, de repente, ela grita, e o cavaleiro pergunta, o que foi agora? E ela diz, onde estão minhas roupas? Eu estou praticamente sem nada. Dessa forma, seu marido disse que a trocou, e não foi nada que ele nunca viu antes, por isso, sem acreditar, a nossa prota fica surtada e muito envergonhada, afinal, até mesmo a sua peça íntima, havia sido retirada, e ela estava sem nada por baixo. Contudo, nesse momento, esta é a menor de suas preocupações, pois, de fato, o que a incomodava mais, era que ela estaria trazendo a viagem, assim, ela pede desculpas por ter desmaiado, dizendo que sabe que eles vão se livrar dela, caindo no choro, temendo ser deixada de lado, enquanto todos seguiriam viagem. Afinal, essa era a forma como seu pai a tratava, mas, apesar de todas as expectativas negativas, o seu marido a surpreende, lhe dando um abraço bem forte e caloroso, dizendo que ela não deveria se preocupar, pois, ela viria com ele e nada, e nem ninguém poderá mudar isso. Com isso, nossa prota fica sem reação e espantada, pois nunca tinha sentido tamanha segurança, ficando muito feliz. Entretanto, nem tudo são flores, não é verdade? Assim, o seu marido a empurra com força na cama e, aproveitando que ela não tinha tantas roupas, deita por cima dela e diz, não sei que boatos você escutou sobre a princesa e não sei o que seu pai falou sobre mim. Sim, eu já fui muito pobre, mas nunca quis dar um golpe em sua família, eu apenas fui forçado a casar e, por isso, pretendo cumprir a promessa que fiz no altar, ao passo em que ele puxa o lençol dela e lá se vai mais um capítulo em que temos várias cenas quentes. Bom, o que eu posso resumir daqui é que, desta vez, foi bem mais forte, mas, por algum motivo, nossa prota conseguiu chegar lá, tomando gosto pela coisa, afinal, aquelas belas palavras que seu marido disse antes do ato adormeceram suas pernas. Enfim, aconselho a ler o mangá para ter mais detalhes. No dia seguinte, a nossa prota acorda com um bocejo dizendo, dessa vez não foi tão ruim, momento em que seu marido mais uma vez tenta algo, subindo nas costas dela, mas, por sorte, ela escuta alguém batendo na porta. Contudo, nesse momento, ela se toca que todos devem ter ouvido o que ela fez na noite passada, ficando assim, mais uma vez, morrendo de vergonha. Dessa forma, devido à interrupção de seus subordinados, seu marido grita com quem bateu na porta, fazendo com que todo o seu grupo ficasse com calafrios, pois, de fato, todos ali morrem de medo do cavaleiro matador de dragão. Desse modo, depois de advertir o seu subordinado, seu marido diz a nossa prota para não se preocupar, pois, ontem, eles fizeram apenas o que se esperava de um casal que não se via há três anos, concluindo que tudo estava dentro da normalidade. Enfim, já de pé, ela percebe que uma empregada vem ajudá-la a colocar uma roupa nova que era muito bonita, por sinal, um vestido vermelho de cair o queixo, que, mais tarde, seu marido explica que foi algo que ele comprou às pressas, que não deve ser muito do agrado de uma nobre, mas que, depois, ele compraria algo mais à sua altura. Contudo, a nossa prota diz que o vestido é muito lindo, então, todos seguem viagem. Enfim, como o vídeo já está muito extenso, eu vou resumir de maneira rápida algumas partes dessa viagem até o feudo de seu marido. Bom, no caminho, o casal vai se aproximando cada vez mais, sempre dormindo juntos e conhecendo um pouco mais sobre eles. Era uma viagem bem longa, então, no percurso, eles ainda lutaram contra lobisomens e diversos monstros, sempre defendendo a carruagem da prota, momento em que ela percebe que alguns dos subordinados do seu marido são espiões, assassinos, espadachins e, para seu espanto, até mesmo magos. E fiquem sabendo que essa obra, no decorrer dos próximos vídeos, vai abordar muito a magia. Então, depois de vários dias de viagem, muito romance e bastante aventuras, eles chegam até o feudo de seu marido, que, para espanto de nossa prota, era bem maior do que ela imaginou. Enfim, como será tudo por aqui? Será que ela vai gostar da sua nova casa? Será que ela vai ser bem recebida pelos criados ou criadas? O quão rico o seu marido ficou depois de ter derrotado o dragão? E a princesa, será que ela realmente desistiu de casar-se com o marido da prota? Bom, se você gostou desse vídeo e quer uma parte 2, não esqueça de comentar aqui embaixo, pois, se tiverem muitos pedidos, com certeza iremos trazer o mais rápido possível. Enfim, para não perder a parte 2, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar quando sair essa parte 2. Meu, muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!